Olá, Jaque! É quarta-feira, bom dia! No ar para você, para os telespectadores da TV Atalaia, o TV Atalaia Entrevista. Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia! E aí, você já tomou seu delicioso e quentinho café maratá? E que tal apreciar o suco maratá? Tem também o descafeinado? Escolha o do seu gosto e venha com a gente em mais uma edição aqui do TV Atalaia Entrevista. Nós estamos pedindo licença para entrar no celular. O programa TV Atalaia Entrevista é comigo, Carlos Batalha. Sempre através dos estúdios da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, você fica sabendo do que acontece em nosso estado e também em nosso país, assistindo e acompanhando grandes entrevistas. E com um detalhe, com o mundo cada vez mais globalizado, o nosso programa busca deixar você bem informado e muito bem atualizado. Então, nos assista de segunda a sexta neste horário. Nos acompanhe. Sua audiência é sinônimo de prestígio para nós que fazemos aqui a TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, a emissora que abre o maior espaço para os nossos valores. Mas se você quer nos ajudar, entre em contato conosco através do telefone 3226 2610 ou então nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Então, fique ligado, interaja. Olha, na edição de hoje, nós iremos conversar com o diretor-presidente da Codize, Eugênio Dezen. Você sabe qual a função ou quais as funções da Codize, este órgão que pertence ao governo do Estado? Então, se você não sabe, você fica ligado a partir de agora. Se você já sabe, você se atualiza. Eugênio, tudo bem, presidente? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa, tá? Satisfação é minha, rapaz. A Codize. O que é a Codize? Quais os trabalhos que ela desenvolve em benefício da população? A Codize é um agente do Estado, uma empresa do Estado, que busca atrair e incentivar a implantação de empresas aqui no nosso Estado. Principalmente, principalmente, indústria. Então, o governo determina as vantagens, as facilidades e nós operacionalizamos. A CDTEC faz a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado, atrai a empresa e nós facilitamos tanto a parte de infraestrutura, locacional, como buscamos orientá-la para a sua efetivação, a sua instalação aqui no nosso Estado, para que venha gerar empregos aqui, gerar renda aqui no Estado de Sergipe. Muito bem. E a Codize, ela sai em busca de parceiros? Ela vai em busca ou ela aguarda que aqui cheguem os interessados? Nós, geralmente, nós buscamos, junto com a Secretaria, junto com o secretário José Augusto, atual secretário, a CDTEC, a Secretaria, vai nas feiras, nas principais feiras industriais no Brasil e no exterior, inclusive, e busca divulgar as vantagens, as facilidades do Estado, a infraestrutura que nós temos, a energia disponível, as rodovias disponíveis, o porto que nós temos disponível, a facilidade do Estado, a mão de obra que nós temos no Estado, as nossas universidades, as nossas faculdades, o nosso centro tecnológico que nós temos de estudo, de desenvolvimento de mão de obra capacitada. Então, isso é o que nós buscamos, que é buscado. No momento que a empresa se propõe a vir no Estado, aí a Codize entra mostrando as facilidades, tanto benefícios fiscais como locacionais, mostrando nossos distritos industriais. Nós gerenciamos, a Codize gerencia todos os distritos industriais e polos industriais do Estado. São aproximadamente 47 entre distritos e polo industrial. O maior é o nosso distrito de socorro, que nós temos o maior distrito industrial. Então, todas essas facilidades nós temos. A gente loca terrenos, ou, de uma linguagem mais simples, aluga terrenos, vende terrenos dentro desse distrito industrial, loca galpões, quando a gente tem galpões construídos, ajuda na construção dos galpões, tudo incentivado. Os terrenos têm uma sistemática em que o governo dá vantagem na aquisição desse terreno. Esse terreno é avaliado por preço de mercado. Mas, dependendo do número de empregos que essa indústria vai gerar, ela tem um índice de desconto, vamos dizer, 10%. Se ela está num município com IDH baixo, ela tem mais um desconto, mais 10%. Então, chega a 20% de desconto. Distância de Aracaju, dos grandes centros, tem mais um indicador, é mais um indicador que é medida. Aí tem um desconto também maior. Aqui em Aracaju também tem, logicamente, mais índios para lugares onde mais necessita, e lugares mais onde eles necessitam emprego, a gente dá vantagens maiores. Muito bem. Olha, daqui a pouco a TV Atalaia vai às ruas da cidade, trazendo as novidades do dia a dia. Mas, eu estou ouvindo o Eugênio Desenho falar aqui em investimentos, captação de novas empresas para cá, e ontem me aconteceu um fato que me deixou preocupado. Eu estava fazendo o Cooper na Orla de Atalaia, ontem pela manhã cedo, e fui parado por dois empresários do ramo de gastronomia, em momentos distintos. O primeiro que me abordou, eu até pensei que eles estavam tanto quanto delirando, mas o segundo me deu toda a comprovação. E aí, o espaço vai para a Secretaria de Estado de Turismo, para que ela possa explicar o que é que está havendo. A Orla de Atalaia é o nosso principal cartão postal. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Então, se nós não tivermos incentivos por parte do governo do Estado, por parte da Prefeitura, exatamente para essas empresas, e no caso estou me referindo à gastronomia, aí a coisa vai realmente complicar. Nós estamos vendo aí, dentro de mais, acho que dois ou três meses, a Fé Comércio, o Sesc, através da Fé Comércio, inaugura um belíssimo hotel, que já está em fase de acabamento na Atalaia. Isso vai significar centenas de novos leitos. São chegadas de turistas para aqui. Mas o que é que está acontecendo, meus amigos? E eu fiquei pasmo ao constatar isto, e no decorrer da semana, nós ainda iremos apurar. A informação que me foi passada é que o Estado, através da Secretaria de Turismo, aumentou em cerca de 2 mil por cento a taxa de locação de bares e restaurantes na Orla de Atalaia. E aí, eu conversei com o proprietário de um dos mais tradicionais restaurantes da Orla. Aliás, é o mais antigo. Quando a Orla foi inaugurada em 2004, aquela primeira etapa, depois veio em 2005, são exatamente o quê? 23 anos. Este restaurante se instalou e foi o único, naquela época, que se manteve até lá, até hoje. Pois bem, ele pagava de uma taxa... Ah, fora os outros impostos de ISS, etc, etc, etc. Ele pagava de taxa de locação. A Ensetur... Estou vendendo o peixe pelo preço que me venderam. Ele pagava R$ 1.400. Pronto. Até esse mês agora de junho. R$ 1.400. Sabe quanto foi que ele recebeu agora? R$ 8.000. De R$ 1.400 para passar a pagar R$ 8.000. Eu tenho certeza que o governador Jackson Barreto não sabe disso. E ao tomar conhecimento, não irá concordar. E foi o que ele me disse, batalhar. Se essa situação não se resolver, no final do ano, eu fecho o meu restaurante. Quer dizer... Ah, estava defasado? Eu não vou entrar nesse mérito, se estava ou não defasado. Agora, você aumentar de R$ 1.400 para R$ 8.000, isso aí, sinceramente, não existe. E no programa Amanhã, Flávio, eu peço a você, vamos procurar, se foi o caso, entrevistar o próprio Flávio Henrique, entrevistar quem de direito aí, porque, sinceramente, aí eu não... E aí, ainda concluindo o assunto, a explicação que não foi dada pelos dois, que os dois tomaram conhecimento, os dois proprietários de restaurantes, que o governo do Estado deve, há cerca de 10 ou 12 anos, o SPU, patrimônio da União, cerca de R$ 200 mil por mês, é quanto o Estado deve pagar do SPU. E agora, quer repassar? Pelo amor de Deus, não é por aí, não. Com a palavra também o secretário de comunicação, Salles Neto, porque eu vejo investimento, a própria Secretaria de Turismo anuncia, o Flávio Henrique anunciou aqui, com muita festa, nós fizemos a maior festa do mundo, parabenizamos, a chegada de cerca de 60 milhões de dólares, que está para vir por aí, se eu não me engano, agora, não sei se é dólares ou são reais, para investimento na área de turismo, reforma da Ola Pôr do Sol, reforma da Ola do Bairro Industrial, a reforma total até lá, o final da rodovia Sarney, então, tudo isso, ótimo, parabéns, parabéns, agora, vem com uma dessa aí, porque ninguém vai para a praia simplesmente para estar olhando somente para o sol, o cara vai à Ola, principalmente à noite, para comer um bom caranguejo, desfrutar da nossa culinária, tomar a sua cervejinha, o seu uísque, o seu bom vinho e daí por diante, então, é preciso que haja uma explicação e uma adequação em tudo isso aí, ok? Bom, voltando aqui a Eugênio Desen, que ele não tem nada a ver com isso, ele é o presidente da Codise, nós temos assim, em programação, Eugênio, chegada de novas empresas e quantas, e se você poderia adiantar algumas delas? Nós temos novas empresas entrantes aí no mercado sergipano, temos atualmente uma empresa que já veio nessa parte que já está instalada no distrito de socorro, que é na linha de automóveis, de peças de automóveis, nessa parte de fios e borrachas, assim, e está chegando uma outra que o governador deve anunciar aí também para, aqui para Sergipe, nesta semana nesta semana ou na próxima semana, também interessante que vem buscando as facilidades de Sergipe. Sergipe, a Aracaju, mas principalmente Sergipe, porque ela vai se instalar no interior, ela vem buscar essa facilidade de ficar tanto próximo de Salvador, da Bahia, como próximo de Pernambuco, para atender as duas principais empresas, a Ford e a Fiat Chrysler, que está em Pernambuco. Então, ela vai se instalar aqui no nosso estado. Tem empresas também nessas áreas de cerâmica, nessa área industrial de plásticos, agora nós temos também, devemos estar instalando uma indústria nesse próximo mês, assinando a instalação de uma indústria nessa área de Simão Dias, na instrução de plástico. Temos negociando também a vinda de mais uma empresa de calçados, que o governador inclusive anunciou a questão de umas duas ou três semanas atrás. Tem um papel celulose também? Atrás, papel celulose está em negociação ainda, mas não está confirmado. E temos logicamente a termoelétrica, que agora a partir de outubro vai dar uma grande... Está em construção lá, mas a partir de outubro já termina a fundação. Se o senhor me permite, nós vamos falar da termoelétrica após o intervalo comercial? Pode ser. Pode ser? Com certeza. Porque esse realmente é um grande boom para o nosso Estado. Eu até escrevi no nosso site Sergipe em pauta, a barra vai explodir. Isso. Eu fiz uso de uma metáfora para falar exatamente o que será a barra dos coqueiros após essa termoelétrica. A barra que já explodiu há alguns anos quando a construção da ponte construtou João Alves, aquela ponte que alguns céticos diziam que ela não levaria nada a lugar nenhum. E aquela região norte ali do Estado todo vem crescendo realmente muito grande. Antes de chamar o intervalo, é porque eu me lembrei quando eu falei da questão dos restaurantes. Por exemplo, a Secretaria de Turismo conseguiu e eu parabenizo a partir do dia 4 de novembro nós teremos um voo regular semanal Aracaju Buenos Aires Aracaju. Certo? Agora, e está tentando outros voos. Parabéns. a Secretaria de Estado do Turismo. Agora, o turista vai chegar aqui para encontrar restaurantes fechados ou não encontrar restaurantes ou encontrar um número reduzido. Então, vamos repensar essa questão que eu acabei de falar há minutos atrás. Vamos agora beber um gostosíssimo café Maratá. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. e voltamos a ver. E voltamos Obrigado.